A BATALHA PELO TRONO Antes que ele é o livro do Gabriel E o Gabriel ele é aqui de Valadares também E ele escreveu essa fantasia Que é o primeiro da trilogia E aí eu trouxe a Clícia Que é madrinha do Shakla Para poder fazer essa resenha Junto comigo Então eu vou começar a falar Só um pouquinho, mas depois eu vou dar a vez toda para ela O que acontece? É a primeira vez que eu leio um livro de fantasia Então para mim foi um pouco Difícil acostumar Porque tem todos aqueles animais E objetos, pessoas, não sei como descrever Diferentes do que a gente está acostumado Então tinha a descrição de um cavalo diferente Então até eu associar aquele nome com aquele bicho Então assim, é um livro que para mim Tem que ser lido de uma vez Porque se eu estou lendo e paro para ler Outra coisa Aí eu fico, ah o que é esse bichinho aqui mesmo? Para mim, que não estou acostumada Que eu leio fantasia, foi um pouco diferente Acostumar com esses novos seres Mas depois que eu peguei o jeito Eu engoli em três dias praticamente Você acabou primeiro que eu A gente fez uma postinha ali E ela estava lendo na frente Eu disse, ah mas como eu vou chegar? E de repente eu engoli o livro Mas me conta, o que você como madrinha Acha de Cháquila? Então, madrinha gente Para vocês entenderem melhor Porque o Gabriel teve uma história Linda atrás Até conseguir publicar o livro E sobre essa história A gente vai falar lá no meu canal O Gabriel vai estar presente lá Para a gente estar falando sobre isso E ele estava um pouco temeroso Com relação ao lançamento do livro E todo dia eu ficava dando no livro O que dias vai lançar? O que dias vai fazer? Eu sei que tem aquela parte burocrática por trás Que envolve grana e tudo mais Mas sabe aquele apoio moral a mais? Que vale mais do que a falta de grana E aí ele falou assim Você é madrinha do meu E eu sou Quando eu quero ser madrinha de alguém Eu sou chata Eu falo assim Eu quero ser madrinha Sabe? Que é uma pessoa oferecida mesmo E essa parceria assim Eu tenho uma consideração muito grande por ele Então a leitura eu fiz até devagar Porque eu costumo ler livros muito rápido E a leitura de chacalã eu fiz devagar Mas você chegou a ler a primeira versão Antes de publicar ou não? Comecei a ler Ele tinha me mandado em PDF E fez algumas modificações Como todo livro faz Mas eu comecei a ler E ele depois que eu peguei ele impresso Eu peguei no dia do lançamento Foi no dia 2 de junho do ano passado E desde que eu peguei o livro Eu fui lendo bem devagar Eu adorei essa diagramação Tem que colocar uma foto aqui assim Eu achei fantástica a diagramação E tem umas... Antes de cada capítulo tem um sombreado assim Que eu achei muito bonito E uma parte da diagramação perfeita também Essa é a última parte em que tem uma folha em preto E simplesmente te atiça falando que continua E você fala assim Não quero mais viver, Gabriel Lança logo o número 2, por favor Porque, no sério, gente Igual eu falei Eu demorei para engrenar na leitura Na hora que eu peguei também Eu não queria parar Eu não queria parar Foi uma coisa assim Eu fui me envolvendo com os personagens Com aquela coisa toda E ele é dividido em partes, né? Tem a parte do início Ah, tem as partes E tem a segunda parte Que é onde fica mais intensa Não sei se você percebeu Na segunda parte você fica mais envolvente na leitura, né? Você se prende muito E eu gosto assim Que ele sempre coloca uma frase De um autor Que tem tudo a ver ali com a história Que ele está contando no livro dele Ele vai dar uma amostra grátis da história, né? Pedro Werneck Eu gostei muito do nome também E o mais legal também, gente Que é uma fantasia Em que o cenário tudo acontece no Rio de Janeiro mesmo Então ele contextualizou toda a história No nosso país O que a gente mais vê aí são as fantasias Apesar de eu não ter lido fantasia Mas eu vejo reflexo disso nos filmes Em qualquer lugar Menos no Brasil Então nós temos uma fantasia Ambientada no Rio de Janeiro Então assim Quer dizer Começa no Rio de Janeiro Depois vai para o mundo paralelo, né? Isso E o legal é que As coisas que Assim As inspirações dele Como a gente falou no outro livro Foram aqui pertinho de nós Na nossa cidade Como a montanha de Pamutra Que a gente vai A gente não vai dar tanto spoiler Senão eu vou fazer uma resenha do livro Para instigar aí a leitura do pessoal Mas Aquilo que trouxe para ele A inspiração Quem que é Emily? Sabe? Quem que é Emily? Quem que é Emily? Na Vila Real Vamos descobrir aí no vídeo Lá no meu canal Ah, não acredito Agora está faltando Fígado em mim Eu não tinha parado para pensar Em quem que é Emily? Quem que é Emily? Porque o Pedro Werneck Está para pensar Que é o Gabriel Dá para imaginar Porque pela história que eu sei Que ele escreveu o livro mais novo E hoje ele ainda é novo Porque hoje ele tem Ele escreveu com 15 anos aqui Então E o Pedro Werneck Que é o protagonista Também tem a mesma idade Aquela coisa de que tudo começa A história toda Começa a desenrolar No dia do aniversário dele De 16 anos Não é isso? 15? De 16 anos Não lembro Se é 15 e 16 Se não me engano É o 15º aniversário É Eu já estou antecipando A vida do menino E aí o aniversário dele Sempre chuvoso e tal Ele mora no orfanato E ele acaba descobrindo Uma festa surpresa Que ele não gostava muito E aí começa a desenrolar Um monte de fatos A partir daí O que ele fica assim Porque no dia do aniversário dele Some alguém É Começa a sumir Começa a sumir Algumas pessoas Lá no orfanato E E você sabe que E some até que Ele não gosta Mas ele se preocupa Em conseguir descobrir O que está acontecendo Mesmo que ele não gostasse Do que ele sumiu O nome do orfanato Tem uma história A mulher A pessoa Não me lembro Se a personagem Masculina ou feminina De fato existiu também Até isso Ele pegou Vou marcar o Gabriel Viu Gabriel? Até isso Ele pegou Eu vou ter que conhecer Para mim também Se inspirar Assim Então Começa lá No orfanato Sumir Alguns meninos Que são Próximos Ao Pedro Werneck Que é O O O O O personagem Principal do livro E Some um Depois some O O O Outro E começa O tumulto Na escola A diretora Ela tenta esconder Mas só que Pedro Ele é muito curioso Ele e Emily E começam a procurar Mais sobre isso Também Tá E uma coisa Que eu achei legal Também Na questão Dos personagens Porque no começo Ele saiu do óbvio Que para a gente No começo A Emily É Ai eu vou ter que dar spoiler Não vou dar spoiler Vamos dar spoiler Uma resenha literária É Porque assim Ficou um pouco Eu Quando comecei a ler E vi a Emily Eu falei Vai dar namoro E na verdade Emily Era uma irmã Mesmo Irmã Então assim Isso para mim Foi uma coisa Que me surpreendeu Porque eu achei Que ele ia seguir Aquele estereótipo Óbvio Ele foi tão preocupado Com ela Deve ser Porque ainda vão descobrir O primeiro amor Na adolescência E não E o desenrolar da história Ele acaba Tendo uma paixão Por outra pessoa Ele até idealiza um pouco Talvez dá para imaginar Que ele ficava imaginando Talvez o primeiro beijo Primeiro contato com ela Porque ele não tinha Contato com outras meninas Mas Dá para No final da leitura Você percebe Que o carinho que ele tem Por ela É especial É de irmão De algum perto mesmo De irmão Eles são como irmãos Isso para mim Me surpreendeu Porque eu fui ali Com a mente óbvia Ai vai dar namoro Pronto Achei assim Ah que sem graça Vai encontrar com ela Vai E vai dar tudo certo E vai ser isso E aí foi uma coisa Que para mim Saiu do lugar comum Desenrolar da história também Alguns tapas na cara Que tem algumas Tipo Game of Thrones Que a gente adora Só que não Algumas mortes No meio do caminho Que você fala assim Ah mas por que Que isso Por que E aí no começo Você pensa assim Ah que bom que ele morreu Aí depois você descobre Nossa Perdão Deus Porque eu desejei A morte dele Que má É não Eu me senti assim Quase que eu falei Pera aí Que eu vou ali confessar Por que Eu achei tão bom Que o bichinho morreu E depois eu tomei um tapa na cara Verso paralelo E lá parece aquela coisa Mais floresta Mas não sei o que Então para mim Indiretamente resgatou Uma coisa meio ambiente também Porque ele fala dos elementos Água, ar, fogo Tem um momento Em que cada Cada elemento desse Tem mais força Com os de meletores De meletores Na verdade Vou fazer aqui Abrir um parênteses Não sei se vocês acompanharam a leitura Já fizeram a leitura Dos livros São cinco ou seis Não me lembro De Pedro Bandeira Da coleção Os Caras Droga do Amor Droga da Obediência O Pantano de Sangue O Anjo da Morte Não conheço nada Então A coleção Os Caras Eu li quando eu estava na quarta série Ixi Não lembro Ah, mas foi uma leitura Que eu carrego para a vida Porque foi meu primeiro livro De suspense Foi meu primeiro livro De aventura E Eu perguntei até Para o Gabriel Gabriel, assim Que delícia Seu livro faz muito lembrar A Os escritos do Pedro Ele falou assim Cara, você sacou Qual que foi a minha Assim Também foi uma A referência Para ele, né? É, a referência Então, assim Para quem curte Esse tipo de leitura É o nosso professor Que Eu, Gabriel Nós estudamos juntos Ele associou, inclusive Cháquila com Narnia Ah, gente Que chique Dá para você associar Bastante também Cháquila com Narnia O Gabriel me falou Que Narnia é muita referência Para ele Também Ele falou Só que o Narnia Eu só conheço de Filme Filme Eu estou com um livro lá também Não li Confesso Tenho tantos Banalista dos favoritos Desejados Isso Então Começaram a sumir Até que A diretora Falou assim Fizeram a festa Surpresa E a diretora Falou com ele Assim É Preciso te dar Uma carta Aí quando ele foi Para dar uma carta Começou um reboliço Na escola Foi quando O professor malvado Né É O professor novo Que apareceu Substituto O professor Eleot Eleot Belmont Acho que é assim Que pronuncia o nome dele Ele se transforma Num troll E é onde começa A fantasia E Começam Vias descobertas E que é isso Que é isso Que é isso Ele estava em busca Do escolhido Do prenúncio Que o rei Tinha feito Lá no universo De Cháquila Sobre o escolhido Que viria Para poder Assumir o trono Que foi usurpado Usurpado Isso Então é onde A história Começa a ficar mais No início Você acha Que é uma Leitura Adolescente Uma leitura Que não vai Mais light É Não vai ser tão envolvente Quanto Mostra ser Depois dessa Dessa parte Né Então ele começa A perceber Um universo Diferente E nesse universo Diferente Onde ele tem Ali O convívio Com novos seres Pessoas Né Com Objetos Com Características diferentes Dessa característica Com costumes Diferentes Né Ele começa A aprender Como que funciona Cháquila E como que é Que foi feito Ali O anúncio Do Do Entender A história O passado dele O rei Kilan Ele renunciou Ele fugiu O que aconteceu Por que que o trono Foi tomado Por que que Então ele foi Desculpa Ele foi entender Por que que Tava daquele jeito Onde ele era O lugar dele Né O povo dele Ele custou aceitar Que Cháquila era De fato Ali O seu povo Né É porque é bem complicado Mesmo O jeito que ele tava E de repente Ele descobriu O passado De uma vida Que ele nem sabia Que ele tinha Foi eu acho Um pouco mais difícil Um choque É um choque Do nada Alguém vem aqui Pra um menino praticamente Quinze anos Aborrecente Aborrecente Mas enfim Eu acho assim Que a gente já contou Muito dessa história Se você ficou curioso Com Cháquila Você Dá um jeito De ler o seu Porque Senão a gente vai ficar Falando de Cháquila Aqui o resto Da tarde Né E aí Mais do que isso A gente vai acabar Dando spoiler Porque Ficou duas apaixonadas Pela história E aí a gente já tá Confabulando As possibilidades Do livro 2 Que eu acho Que deve lançar Em 2018 Né Não sei Mas já tá Dizem as más línguas Já tá programado Aí É Pra falar a verdade Eu tive a oportunidade De folhear O rascunho De 2 O carro passou Eu tive a oportunidade De folhear Mas eu falei Não vou me segurar E não tentei ler Nenhuma letra A mais Do que necessário Eu já falei com o Gabriel Que isso eu quero ler Antes do livro Pronto Porque Eu quero ler Quero saber E depois quando eu pegar O meu bonitinho Com a diagramação Lindinho Como tá aqui Eu vou ler de novo Sou dessas Ai gente Inclusive todos os livros Autografados Porque nós somos chiques Né A letra do Gabriel É linda Linda Eu tenho até que vergonha A minha letra perto disso Mas tudo bem Ele é um artista Então gente É isso Essa foi mais uma Resenha coletiva Aqui do canal E espero que vocês tenham gostado Não se esqueça também De passar no canal Da Clícia Pra conhecer o material dela Porque tá vindo Muita coisa legal por aí Vai ter inclusive Uma entrevista mais que especial Com o Gabriel Lá a resenha de Cháclay Com o autor Sabe Porque é bonita aqui Madrinha é pra quem pode Né gente Quem sabe um dia Mas então é isso Não se esqueça de se inscrever Curtir Compartilhar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo